Música Foi realizado no Salão de Convenções da UFLA o Simpósio de Doenças Negligenciadas. Em sua quarta edição o evento é de grande destaque tanto para a comunidade acadêmica quanto para os profissionais da saúde. Por se tratar de um tema relevante para o país, para a saúde e para a população, este ano o objetivo foi estreitar os laços entre a universidade e a sociedade. As doenças negligenciadas afetam tanto a população de baixa renda que não tem acesso à saúde como a comunidade em geral. A proposta do evento é que a gente possa, além de contribuir com a formação da comunidade universitária, dos estudantes, que a gente aproxime com os profissionais de saúde que estão fora da academia. trazer esse público para dentro da universidade e estreitando as relações, porque afinal de contas a saúde é muito mais ampla do que o que a universidade consegue produzir aqui dentro. Se a gente não tiver aproximação com os usuários e com aqueles que estão diretamente envolvidos com eles, que são os profissionais da saúde, trazê-los para cá, o nosso objetivo perde o fim que ele se destina. É importante reforçar que quando a gente trabalha um tema numa área nova dentro da instituição, isso é muito gratificante, porque mostra a pluralidade que a nossa universidade vive nesse momento. Uma universidade que até o ano de 1994, trabalhava principalmente na área de ciências agrárias, isso mostra claramente a expansão da universidade para outros cursos, trazendo mais oportunidades para as pessoas se qualificarem. E esse evento vem consagrar isso, mostrando a estruturação de um curso de medicina, com uma dedicação muito grande de dissentes, de docentes envolvidos nele. A programação conta com palestras, oficinas direcionadas para estudantes de graduação, pós-graduação, pesquisadores, como também para profissionais que estão inseridos na rede, como agentes comunitários, enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas e médicos que atuam no serviço junto à população. Tem uma série de palestras, conferências e mesas redondas, tratando de diversos temas dentro das doenças negligenciadas, leishmaniose, ranceníase, eumintoses, arboviroses, dengue, zika, chikungunya, vetores, então vários temas que vão ser abordados por 51 palestrantes de diversas regiões do país. As doenças negligenciadas são uma preocupação, e o governo tem desenvolvido ações para conter o crescimento dessas doenças. As doenças negligenciadas, a gente tem o costume de chamar de doenças negligenciadas, mas acho que um dos enfoques, inclusive do simpósio aqui, é abordar de que, na verdade, o público afetado por essas doenças é que, de fato, é negligenciado. Essas doenças têm como característica comum afetar uma população mais vulnerável, e serve como um determinante da situação dessa população. Então, nesse sentido, não basta pensar em políticas específicas de saúde, exclusivamente, pensando em cura e tratamento. São ações sistêmicas que têm que ser promovidas. Dentro disso, a integração com a universidade, com a academia, para buscar soluções, novas tecnologias, inovações, para combater e dar o melhor atenção a essa população, é uma das saídas. Por isso, o apoio da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério, para um evento como esse agora aqui em Lavras, é uma das medidas para se conseguir alternativas concretas que reduzam o impacto dessas doenças nessas populações. É importante a prevenção para mudar este cenário no país. Algumas dessas doenças têm como uma característica também não só a interação entre o agente que causa a doença e a pessoa, mas tem fatores ambientais, fatores culturais envolvidos. Então, o manejo ambiental correto, a adequada ocupação do solo, todas essas ações que são do ser humano, às vezes não individualmente, às vezes é uma população toda que impacta o ambiente, todo esse impacto do ambiente também é um determinante importante. Então, tudo isso que a população possa praticar e que busque o equilíbrio do ecossistema, o equilíbrio do ambiente que se vive, sem dúvida nenhuma é um impacto importante na prevenção dessas doenças também. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto